Se você quer recortar o fundo de uma imagem, mas não quer perder muito tempo com isso, você está no lugar certo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode remover o fundo da sua imagem em apenas 3 segundos, é isso mesmo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações. Mas caso você goste desse vídeo e ele tenha te ajudado de alguma forma, você pode também estar aí escrevendo seu comentário, seu feedback, tá? Então eu vou fazer aqui um vídeo, uma dica muito simples, rápida, mas que vai fazer aí toda a diferença na hora de você economizar tempo. Então vamos lá. Então aqui eu já tenho as imagens aqui no meu computador, que a gente vai estar utilizando. Eu tenho aqui dessa pessoa jogando basquete e eu tenho aqui desses dois dogs, que a gente vai estar recortando a imagem, tirando o fundo dele, né? Então tudo que a gente tem que fazer aqui é visitar esse site, remove.bg. Você vai digitar aí no seu navegador, pode ser até no Google, e você vai estar aí acessando esse site. Depois disso, você vai selecionar a sua imagem aqui nesse botão azul, faça o upload. Você vai clicar aqui e depois você vai selecionar a imagem que você quer. A imagem vai ser carregada. E aqui, olha só, ele já fez o corte da nossa imagem. Ele já identificou aqui qual que é o assunto principal da nossa imagem e ele já fez o recorte e removeu o fundo. E tudo que a gente precisa fazer agora é fazer um download aqui, ó. E você já pode estar baixando essa imagem. Eu vou abrir ela aqui pra ver como que ficou. E a gente já tem essa imagem recortada. Se você quiser também, eu vou testar aqui com outra imagem, ó. Eu vou colocar esse dog aqui. E a gente vai ver como vai funcionar. E olha só, ele pegou aqui, inclusive, o detalhe da língua dele, ó. Ele dá uma suavidade aqui também, nas bordas da imagem, pra não ficar aquele corte tão brusco. E você pode estar fazendo aqui o download também, ó. Vou salvar. Viu como é simples? É uma ferramenta que eu tenho utilizado bastante. Várias pessoas, inclusive, designers também estão utilizando. Porque também te dá uma facilidade. Caso você queira fazer alguma edição na imagem, ó. Ele tenha removido algo que você não queira. Você pode estar aqui também, ó. E você pode estar aqui também, ó. Acessando essa ferramenta de apagar e restaurar. Então, se eu quiser apagar alguma coisa, eu posso estar utilizando aqui o pincel. Eu posso estar aqui aumentando o tamanho desse meu pincel e diminuindo, ó. Então, eu posso estar aqui apagando mais alguns detalhes. Ou, se eu quiser, eu posso estar restaurando algum ponto da minha imagem, ó. Nesse caso, eu vou apagar aqui. Só para você ver como que essa ferramenta funciona de uma forma muito prática, intuitiva e bem simples. E também, caso você não queira salvar, você não tem essas imagens no seu computador. Você pode também estar fazendo isso aqui que eu vou estar te mostrando. Você pode estar indo no Google ou qualquer site que tenha imagem. E colocar, por exemplo, aqui eu vou colocar pessoas pulando. Você pode simplesmente, ó. Deixa eu tentar achar aqui uma imagem, essa daqui. Você pode simplesmente copiar aqui essa imagem. E só aqui, aqui na ferramenta, você vai dar um CTRL V. E olha só, ele já vai identificar essa imagem que você tem. E você pode estar cortando ela aqui, olha só. Bem rápido e funcional. Então, é bem simples de se utilizar essa ferramenta. Essa é a minha dica de hoje. Caso você tenha gostado, aí deixa nos comentários. Não deixe de dar um like nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.